Abertura 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 Amém. 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 Mas o que o que a vida do outro é, não é o que quer dizer. Mas o que o que quer dizer está, ele disse que a vida de um ser. Simão Pedro falou que não era isso, mas que não era então o que ele estava. Jesus era a discussão. Ele disse que ele era mais que não era, Agora, a estrua é a primeira palavra. Eramat, capim-anitado. Zude direm, capim-zaudete, baira eskustio. Baira ezerien, zei, xabu-dozule. Horregatira eskustue, ezaudete, capim-uzio. Põenak, capim-vizkien-ean, xoimertiko batu, Eta algarino-mai, xerretik, horrena eskustue. Baira ezer, zei, zude lan. Zude, maishueta hau, eskustue, zude, zude, Peta ongo, eskustue, ala teis, zude. Maishueta hau, eskustue, zude, zude, Garnino-mai, zude, zude, re, te, karri, onya, Garnino-mai, eskustue, zude, Jaraizite emak, zude, vizk, ueskustue, enak, Zude, re, ege, desas, zude, hau, na, eskustue. Zude, maishueta 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 hau, na, eskustue. Tietu, maishueta hau, na, eskustue. Eskustu. Zude! Zude, maishueta hau, na, eskustue. Zude, maishueta hau, na, eskustu. Eskustu. Se, maishueta, muak, edo, eskustu. E aí, o que é o que é o que é? que não é um outro poderoso que o Senhor são atuados. O Senhor, o Senhor é um poderoso. E Jesus é um poderoso, que ele mora para a vida. Ele é um poderoso, que ele nos envolve a vida, E Jesus é um poderoso. Ele é um poderoso que Jesus não viveu e não vivemos. o pariria ao livro, Eucaristia, em perto, mundos, o xoracear, discurso, desperdiçatório, cultura, desperdiçatório e a postação da Eucaristia. Os lésicos, os apresumos, os apresumos, os áliones, os am 있기, os apresumos, que os apresumos são do recipes, e a importância do packaging, Eucaristia, os apresumos os adaptadores, e os apresumos, o templo de Jesus. ele já foi tudo que passou a ser, as pessoas que não estavam, foram todos os dois e três anos, eles foram grunas. Eles foram lindos e foram e foram aliados, e foram feitos e foram aliados e foram feitos no mundo que estavam em torno da vida e foram feitos e não estavam suficientes e isso aí nós vamos ouvir o que é que não existe o que não existe, o que é isso aí que é que eu nãoatingo mais na sua vida, mas é um lugar inicial para que você possa ir para os nochmalores. Como algo do nosso artigo, aqui é outro andar, aqui é outro andar, pode ser um lugar de forma que esse mundo já era um lugar e eu. Então, o que ele falou agora que a cultura, a gente lhe disse, é isso que ele sabia o que ele sabia ou ele, ela sabia que ele sabia que era uma obra de cultura, ele sabia que ela sabia que ele sabia que era um homem e o que ele sabia que era. Então, eu acho que ele estava em uma obra de casa, e ele falou que era um maluco, Então, a gente tem uma coisa grande, porque eles não gostam de ver, mas eles precisam de ver. Outra a vida, mas, a gente não pode ser um grande confusão, mas a gente vai dar um grande espelhamento. A gente não pode ter um espaço aqui. Então, por isso, a gente não pode ser um grande confusão para eles, mas Jesus não pode ser um grande espelhamento. Então, aqui, nós temos um abraço aqui e um abraço aqui da igreja. Essa é a chance de ir em mim sua igreja, sua irmã sua irmã, sua irmã, sua irmã, sua irmã, sua irmã, sua irmã. Então, não há uma igreja, por não ter sido parecem? Não há uma igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Não há uma igreja que eles têm conhecido. E deixa isso ver com a minha vida. Temos que fazer isso. É assim que tudo isso... Eu acho que nós temos que... Eu acho que é muito mais legal. Eu não tenho que dizer o que mais... A minha vida é que nós estamos fazendo... Eu acho que eu acho que é uma coisa que é uma história... Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A história é a história que há um marinho da lituada. A história é a história que não se esqueça de fazer. A história é a história que não se esqueça de fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL